Oráculo das Deusas Hathor Prazer Quando você vem a mim, eu tomo o seu espírito das estrelas e o visto Num corpo de sensação para, delicadamente, concentrá-la na forma para, benignamente, aquecê-la na bem-aventurança Você está aqui para sentir o deleite, desfrutar a recompensa, conhecer a satisfação Ter prazer em todos os caminhos, de todas as maneiras, em todos os aspectos O prazer torna-a suculenta, faz seus olhos cintilarem, anima sua energia vital O requinte da existência é o prazer Prepare-se para sentir-se muitíssimo bem Encontrando-se com Hathor O prazer Isso pode ser feito em qualquer lugar Ou você pode reservar um horário e local especiais Para isso no seu dia Reserve um período longo ou curto Como for mais apropriado para você Inspire profundamente E, à medida que expira, relaxe Respire fundo outra vez E quando expirar, dê a si mesma um momento de prazer Pode ser apenas o prazer de estar sentada respirando Talvez você prefira caminhar pela floresta Aquecendo-se ao sol Sentar-se no círculo sagrado do eu Olhar um quadro Ler um livro ou ouvir uma música Tudo que lhe der prazer Seja o que for Dê a si mesma de verdade Ou por meio de visualização O que lhe dá prazer Pode mudar ao longo do tempo Se não souber o que lhe dá prazer Pense nessa questão Abra-se a ela Seja receptiva Para encontrar a resposta E, quando a encontrar Dê isso a si mesma E, quando a encontrar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.